Bebê-pim! 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 Como está o tempo? Vamos aprender sobre o tempo! Como está o tempo? Como está o tempo? Como está o tempo hoje? Ensolarado ou chovendo? Está ventando ou nevando? Está ensolarado! Hoje está ensolarado! Hoje está ensolarado! Vamos brincar no timbal! Num dia ensolarado! Como está o tempo? Como está o tempo? Como está o tempo? Como está o tempo hoje? É ensolarado ou chovendo? Está ventando ou nevando? Está chovendo! Está chovendo! Está chovendo! Hoje está chovendo! Vamos pular nas costas Num dia de chuva! Como está o tempo? Como está o tempo? Como está o tempo? Como está o tempo hoje? Ensolarado ou chovendo! Hoje está ventando ou nevando? Está ventando! Está ventando! Hoje está ventando! Hoje está ventando! Vamos velejar! Vamos velejar! Eu sou um pirata corajoso! Bom dia de vento! Como está o tempo? Como está o tempo? Como está o tempo hoje? Ensolarado ou chovendo? Está ventando ou nevando? Está nevando! Hoje está nevando! Hoje está nevando! Vamos fazer um boneco de neve Num dia de neve! Aprendemos sobre o tempo, tempo Aprendemos sobre o tempo, tempo Ensolarado ou chovendo? Ventando ou nevando? Aprendemos tudo sobre o tempo Aperte o botão e inscreva-se!